E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Um vídeo pra comemorar o mês de aniversário do Aftermath. Se você não sabe, o aniversário do Aftermath é dia 15 de abril. Ou seja, a gente acabou de entrar no mês pra comemorar 7 anos, cara, 7 anos de existência do Aftermath. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já fortalece a gente absurdamente. E dependendo dos planos que você escolher, você vai participar com X números nos sorteios desse mês que tá, ó, pompudo, hein? Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath e IBGE, fortalece a gente e ainda participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança e a Márcia vai despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Lembrando que agora também tem adesivo pra tacar no Mipo e deixar um Mipo bacana. Eu tô pra fazer um vídeo desses adesivos, mas eu tô com medo de lidar com esses adesivos. Eu acho que eu vou ficar barra de algum, porque eu sou meio bruto, meio ogro. Mas enfim, vamos fazer um vídeo pra colar. Eu recebi do Bitoku, que é um dos jogos que eu gosto bastante, vai ficar bonitão. Então em breve um vídeo com esses adesivos aí pra você ver como é que fica. E antes de começar, eu quero falar o seguinte, se você não for aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança. Vamos falar sobre esses sete anos do Aftermath. Vamos começar esse papo com uma notícia que não é muito boa, mas que enche um pouco a gente de esperança pro futuro, né? Se vocês repararam, eu não falei da Turnus agora quando eu anunciei meus patrocinadores, porque a Turnus deixa de ser patrocinadora do Aftermath agora no mês de fevereiro, no mês de março. Foi o último mês de participação da Turnus, né? Eles vão passar por uma remodelação, vão rever o modelo de negócio deles pra ver como é que eles vão se encaixar no mercado. Eles passaram por um problema seríssimo durante a pandemia, por falta de material pra poder lançar as bolsas e tal. Então, eles pediram tempo pra se reorganizar como empresa e depois, talvez, voltar a apoiar o Aftermath. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a Ana e o Raoni por essa parceria aí com o Aftermath, desde que o Aftermath começou a ter patrocinadores, eles estavam aqui com a gente. Turnus, muito obrigado por essa moral, pela bolsa de qualidade que você faz aí pra fortalecer a galera no transporte. E assim que vocês se reestruturarem, a gente tá aqui pra conversar e poder voltar a ser parceiro. E antes que você se desespere, você que é apoiador do canal, a gente já tá se movimentando aí pra ver o quarto sorteio mensal básico, sem contar, né, o que vai rolar nesse mês de aniversário do canal. Pra galera nova que chegou aí na pandemia, chegou nos últimos meses e tal, a gente tá fazendo sete anos, o Aftermath nasceu em 2016, e ele nasceu de um momento complicado meu. Eu tinha acabado de perder um emprego maneiro de coordenação de projeto, uma das maiores projetistas do Brasil na área de arquitetura e infraestrutura urbana e eu precisava ocupar minha mente. Então eu peguei meu celular, na época era um iPhone 4, se eu não me engano, um tripé, que é exatamente isso que tá aqui, não sei o que, já é o melhorzinho. Um adaptador pra celular, comecei a gravar os vídeos. Então se você for ver lá os vídeos lá do 15 de abril de 2016, que foi o Paramax, o primeiro vídeo do canal, vocês vão ver que é bem diferente tudo, aqui, enquadramento e tal, por aí vai. Eu tava mais colado na cara, hoje eu tô um pouco mais afastado de vocês, né, hoje a gente usa um ADI Pocket pra poder gravar, que já tem zoom automático, porra, microfone sem fio de lapela que eu posso carregar pra um lado e pro outro. Antes tinha problema de conexão de microfone, falhava o som, pegava o som do ambiente. Enfim, um monte de coisa bacana, né, que a gente mudou desses sete anos pra cá. Foi um investimento, e posso garantir pra vocês que esse investimento não foi pago. Só pra vocês terem uma ideia, o Aftermath tá há sete anos no ar colocando vídeo, e eu tô aqui do lado, ó. A nossa receita estimada de sete anos é de 1.104 dólares, que daria 5 mil e poucos reais, 6 mil e poucos reais aí, sacou? Só essa ADI Pocket foi 2.500 reais, aqui a camerazinha antiga, o microfone antigo era 3 mil e pouco, já pagou, fora o tempo que a gente tem dedicado pra criar conteúdo. Então nunca deu dinheiro a criação de conteúdo, né, você vê aí uma galera falando um monte de besteira, que, ah, recebe dinheiro pra poder fazer isso, pra fazer aquilo, mas não, nunca fechou a conta, nunca pagou, né, já fui pra eventos patrocinado, né, que deu dinheiro e tal, mas no máximo empatava, ou a gente não gastava dinheiro pra ir. Beleza, a gente tinha uma hospedagem garantida, a gente tinha uma passagem garantida e tal, mas ganhar dinheiro mesmo não rolou. Então são sete anos de dedicação, de coração mesmo, de amor ao hobby, de falar de jogos de tabuleiro como um produto de ferramenta social, né. Vocês não venham alisando a estante ali atrás, ai, minha coleção, que eu sou contra jogo na estante. Jogo bom é jogo em cima da mesa pra jogar. Vocês podem ver o Instagram do Aftermath, é resultado de partida, é foto minha jogando, que eu acho que o criador de conteúdo de jogo de tabuleiro tem que, no mínimo, jogar jogo de tabuleiro. Sacou? Tem que ser uma pessoa que jogue, que esteja sempre postando a linha, incentivando a jogar. E esse é o incentivo do Aftermath, é de que você jogue jogo de tabuleiro sempre. A gente nasceu com esse conceito de ser tipo um blogueirinho de board game, pra motivar a galera a jogar, ensinar a galera como é que monta seu grupo, como é que vai pra um evento pra conhecer pessoas, quebrar esse gelo. Muita gente fica envergonhada de ir em eventos. O Aftermath faz isso desde o início. Tem evento no Rio, a gente anunciou, ó, vou estar lá no evento, cola lá, vem bater um papo, pra fazer a galera jogar, pra fazer a galera sair de casa e usar o jogo de tabuleiro como uma ferramenta social. É pra isso que serve. O jogo na estante ali, ó, tá cheio de poeira ali. Eu passo mais tempo limpando do que várias praias ali. Só serve pra fazer festa pra poeira, pra mofo e pra traça. Então, compre menos e jogue mais. Esse vai ser sempre o problema do Aftermath. Vamos botar na mesa. Se você chegar, comprar cinco jogos por semana e jogar seis jogos por semana, eu fico calado. Vai você comprar mais do que você joga. Então, o lema do Aftermath sempre vai ser focado nisso. Vamos jogar, vamos pras mesas, vamos postar os resultados, né? O Aftermath, eu acho que sou um dos poucos criadores de conteúdo que bota o resultado do BGStats lá. Pra galera saber que eu joguei, às vezes a gente ajuda alguém que vê uma pontuação e fala assim, pô, já teve algumas vezes que aconteceu isso. De virar pra mim e falar, pô, tua pontuação foi baixa. A minha foi maior. Aí, quando a pessoa vai ver, ela tava jogando alguma coisa errada que tava dando mais dinheiro ou mais pontos de vitória e acabou acertando. Depois, acabou entendendo como que o jogo funcionava. Enfim, a função do canal vai ser sempre essa. Isso não vai mudar. Nosso foco é jogar. Botar jogo na mesa. Pô, agora eu tô botando a rotina de jogar duas vezes por semana, que era uma parada que eu já fazia lá antes da pandemia. Quando tem evento no Rio de Janeiro, eu acabo jogando três vezes por semana. Uma com a Fiel, uma com a Kaká, a outra com o Kaká e a outra nos eventos. Então, sempre que eu puder fazer isso, eu vou fazer pra quê? Pra ter a experiência jogando o jogo do tabuleiro, passar essa experiência nos reviews que eu faço, porque o review não é só falar o que eu jogo do jogo, o que eu achei do jogo, é falar a experiência que eu tive, se a experiência foi maneira, se não foi maneira, como funcionou. Beleza? Então, isso, o Aftermath vai sempre ter. Ah, e posicionamento também. O Aftermath não fica em cima do muro, o Aftermath não tem medo de perder inscrito, de perder nada. Pra tu ver, eu sou um canal de sete anos no mercado, não tenho nem dez mil inscritos no YouTube. Por quê? Porque eu filtro mesmo. Eu faço com o filtro, não digo nem que eu perco inscritos, eu filtro pra deixar só qualidade como inscrito do Aftermath. porque se é inscrito do Aftermath, tá na qualidade, sacou? As editoras já sabem disso, as editoras mandam mensagem e falam, parabéns pelo seu posicionamento, isso é bacana, você tá filtrando a sua audiência e a gente sabe que quando faz alguma parceria com você, já vai ter essa galera bacana junto da nossa marca. Então, o Aftermath também não vai deixar de botar a cara a tapa e de se posicionar em vários ambientes, em vários pontos, sacou? Não vai ter esse caô. Recentemente, teve esse problema do Ark Nova, da Grock, todo mundo metendo o malho, metendo o malho, eu falei, meu irmão, tem que meter o malho mesmo, não gostou? Pede lá pra reclamar. Quando eu fui ver o meu, o meu veio com aquele problema do tile que não veio impresso e veio com quatro cartas a mais. Não veio carta faltando, veio quatro cartas a mais. E veio aquele sistema do vazio, escrito. Vamos reclamar, vamos ver como é que resolve isso, vai receber o tile com a correção pra colocar lá, como é que vai resolver essa parada? A gente nunca vai ser covarde de tentar destruir uma editora porque a editora não é a minha parceira. Tem uma porta de editora aí que nem responde o e-mail da internet. Teve agora um aniversário, mandei um e-mail pras editoras aí. Tem editora que ignora, que ignora completamente. Sacou? Nem responde, pô, não vai rolar e tal, não sei o que. Simplesmente ignora. Mas enfim, a gente não tem rabo preso, a gente não vai dar mole pra ninguém. Se errou, a gente vai bater, mas bater pra que funcione. Porque a gente não quer bater em editora pra acabar com essa editora, pra falir com a editora. A gente quer bater em uma editora pra que a editora entregue conteúdo com qualidade da próxima vez. E isso vocês podem contar com a Aftermath. E o que que mantém o Aftermath hoje funcionando? Cara, eu consigo dizer pra você que 70% da motivação que eu tenho é o fato de eu jogar com meus amigos, fazer a criação de conteúdo junto com quem é amigo meu. Que não vai estar ali só na jogatina, vai estar pra sair pra jantar, pra ir pra um churrasco, pra ir pra uma festa. Então isso me motiva também. E o nosso editor, o Mika, que tá editando esse vídeo agora que vai botar no ar, que se juntou com o Aftermath em novembro, outubro do ano passado. Fechou com a gente e garanto que se não fosse ele juntando, talvez o Aftermath já tivesse acabado. Porque diminuiu absurdamente o tempo que eu tinha livre por causa de trabalhos, né? Quem não sabe, eu sou arquiteto e a arquitetura que paga as contas. Então diminuiu muito o tempo. Eu não tinha mais como ficar editando. E o Mika se posicionou pra ajudar na edição e tá fortalecendo aí um grande parceiro do Aftermath nesse último ano, né? Que apareceu aí pra fortalecer e manter o Aftermath com essa média de mais de dois vídeos por semana. A gente tá entregando três vídeos por semana agora. Segunda, quinta e sábado. Antigamente era só segunda e quinta. Às vezes saia alguma coisa sábado. Mas agora é direta aí. A gente tem mais de dois vídeos de média por semana sobre os jogos de tabuleiro. E como vai ser esse mês de aniversário do canal? Conteúdo vai continuar rolando. Dia 15, que é o dia do aniversário, é no sábado. Tô pensando em fazer live o dia inteiro jogando no Board Game Arena com a galera. Quem colar lá vão pegar uns joguinhos pra jogar junto, né? Que se você não tem conta no Board Game Arena, faça a sua conta. Se eu for pra algum lugar jogar fisicamente, vou gravar, vou documentar isso pra depois poder passar pra vocês e a gente poder fazer um vídeo. Mas nesse mês, por ser mês de aniversário, todo mundo que fortaleceu o Aftermath pelo PicPay, né? Lá você tem três planos, 10, 20, 30 reais com distribuição de números, virando sub na Twitch, né? Botando o seu subprime lá, ajudando o Aftermath. Ou usando o PicPay, que a gente tem o PicPay Live também, pra poder participar dos sorteios com a mesma regra do PicPay. Ou seja, 10 reais você vai receber um número, 20 reais você vai receber dois números e 30 reais você vai receber quatro números pra poder participar. Eu vou aumentar esse mês o PicPay de 10 pra dois números? Por quê? Porque a doação, quem bota o seu prime na Twitch é 3 reais, cara. A Twitch me converte 3 reais por mês pra cada prime que dá lá. Então eu não posso botar você na mesma panela do cara de 10. Então eu vou pegar quem doar 10 reais vai ter dois números, quem doar 20 reais vai ter três números e quem doar 30 reais vai ter quatro números. Beleza? E o pessoal que der prime na Twitch vai ter um númerozinho pra participar do sorteio que vai rolar de extra. Aquele sorteio lá que todo mundo que é do PicPay já participa vai acontecer separado, só que esse mês vai ter mais coisa pra quem fortalece a gente. A gente vai juntar as duas plataformas, o que foi doado pela Twitch e o que foi doado pelo PicPay juntar tudo numa planilha pra sortear o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então eu já posso adiantar aqui as editoras que já estão participando desse mês de aniversário do Aftermath. Beleza? que é a Game Maker que mandou o kit do Sirvon Rei e dois Sirvon a Rainha. Beleza? Que a gente vai sortear aqui junto com a gente que ficou ficando só pra baixo. Beleza? A Game Maker já fortaleceu a gente. A Paper Games sempre ajudando. Mandou um Velonimo mandou outro Velonimo com as expansõezinhas aqui. Beleza? E mais um Kingdom Velonimo Origens pra gente poder sortear. A MeepleBR mandou um Tortuga pra fortalecer também no pool de prêmios de sorteio no mês de aniversário do canal. E olha o que a Galápagos mandou, gente. um Blue Raven Presas do Leão e mandou um outro que eu não posso mostrar porque ainda está sob o embargo. Ou seja, você vai participar de um sorteio de lançamento desse mês da Galápagos. Então, manluco, é só sucesso fortalecer o Afternet ajudar a gente na criação de conteúdo dessa grana vai me ajudar a pagar a viagem por diversão offline sacou? A ajudar a arrumar as coisas aqui com relação a equipamento bateria essas coisas todas. Então, se você fortalecer esse mês está recheado de prêmio que vai ser sorteado pra quem apoiar o canal. E antes de terminar eu quero lembrar o seguinte nas próximas semanas vai rolar um leilão do Afternet lá no Tablovers. Se você ainda não segue o Tablovers no Instagram vai no Instagram procura o Tablovers vai ser pela plataforma deles lá no Instagram vai ser por uma live e tem um site também que está na descrição desse vídeo pra você se cadastrar e ver a planilha dos jogos que vão ser leiloados e a condição que está cada um tem um vídeo que eu botei semana passada mostrando jogo por jogo pra você ver como o jogo se encontra pra não ter surpresinha nenhuma quando receber o jogo em casa. E esse leilão também é uma forma de colaborar comigo e me ajudar aí nos próximos meses do canal. Bem rapaziada espero estar aqui ano que vem pra fazer um vídeo de 8 anos de aniversário do Afternet muito obrigado a você que está do nosso lado esse tempo todo quem chegou agora nos últimos anos que conheceu o Afternet na pandemia e vem fortalecer a nossa criação de conteúdo muito obrigado pela sua parceria se você é novo se inscreva isso é fundamental pro Afternet aumentar os seus números dá aquele joinha que ajuda a divulgação do vídeo dentro do YouTube compartilha nos seus grupos do WhatsApp pra mostrar pra todo mundo que o Afternet continua firme e forte beijão, forte abraço tamo junto até mais